A reunião está marcada para as três e meia da tarde. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, vai conversar com os líderes dos partidos no Senado e na Câmara. Eu espero que o presidente do Congresso peça a indicação dos membros da CPMI, que terá prioridade, e da CPI do Senado, como já autorizada. E que feita a comunicação dos nomes, a primeira reunião possa ocorrer logo na quarta-feira, para eleger o presidente e o presidente designar o relator. Os líderes vão decidir se a CPI para investigar a Petrobras será formada apenas por senadores ou também por deputados. No caso de uma comissão exclusiva do Senado, serão 13 titulares. Se for uma CPI mista, 13 senadores e 13 deputados. Em qualquer situação, a presidência do colegiado fica com o PMDB e a relatoria com o PT, partidos que têm as maiores bancadas. Os governistas defendem uma CPI só do Senado. Considerando o ambiente especial que nós vivemos com a Copa do Mundo no Brasil, com o ano eleitoral, para que se consiga chegar a algum resultado, tem que ser uma CPI um pouco mais compacta. E se for uma CPI mista, com certeza os trabalhos ficarão muito mais difíceis. A oposição quer que funcione uma CPI mista para apurar esses escândalos da Petrobras. Por que mista? Porque a mista é integrada por deputados e senadores. Portanto, é o Congresso Nacional no seu conjunto, que tem mais força política, mais força institucional, mais autoridade para averiguar e identificar os culpados por tudo isso que aconteceu. Na véspera da reunião que deve resolver o impasse da CPI, o Palácio do Planalto voltou a defender a Petrobras. O programa de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira repetiu o pronunciamento feito por Dilma Rousseff no Dia do Trabalhador. Ela disse que a oposição promove uma campanha negativa contra a empresa. Não transigirei de nenhuma maneira em combater qualquer tipo de mal feito ou atos de corrupção. Sejam eles cometidos por quem quer que seja. Mas, igualmente, não vou ouvir calada a campanha negativa dos que, para tirar proveito político, não hesitam em ferir a imagem dessa empresa. E ontem o presidente Renan Calheiros apresentou recurso para pedir que o plenário do Supremo Tribunal Federal reveja a decisão sobre uma CPI exclusiva para investigar a Petrobras. A mesa do Senado quer que seja revogada a liminar da ministra Rosa Weber e defende que o Congresso decida sobre a abrangência da CPI. A base do governo quer incluir na investigação o metrô de São Paulo e o porto de Suape, em Pernambuco. E o governo está explicando isso. Apoio de Suape´ de Suapeu